Alô, alô, um, dois, eu acho que vai dar certo Gente, vocês estão vendo? Alguém responde, liga o microfone só pra dizer se tá ou não Sim, sim Dá pra ver o slide, né? E o microfone desligado Dá, dá sim Ótimo, peraí Pois pronto, eu vou Eu vou começar, tá certo? Se der algum problema, alguém liga o microfone e pode me interromper Sem problema nenhum, tá certo? Bom, gente, boa noite Meu nome é Bárbara Eu acho que essa é a primeira aula Ao vivo, assim, depois de muito tempo que eu tô fazendo Ultimamente eu tava gravando tudo A última eu gravei, né, o vídeo pro YouTube Sendo que eu quis fazer esse teste Aí se não der certo, já que o Meet não tá permitindo gravar, né Mas se, tipo, der muito trabalho Se esse programa que eu tô gravando também não der certo Eu vou ficar fazendo só as aulas gravadas E disponibilizando as questões Do jeito que é agora, né? Pois bem Ah, e outra coisa Quando der 7h10, alguém me avisa Se a gente não tiver terminado, pode me interromper Eu só quero que alguém me avise, tá certo? Bom, a aula de hoje é a aula 9, né De matemática 3 E é sobre poliedros É uma aula relativamente simples Que tem, mas que tem muita coisa importante Essa matemática, na verdade, é muito importante, né Que essa parte de geometria Cai demais no Enem E eu decidi Porque eu não sabia se essa aula ia ficar muito longa ou não Que a aula de hoje eu vou dar a teoria Fazer uns... Dar uns exemplos pra vocês Quando eu estiver falando do assunto especificamente E vou fazer um exercício só Que é algum de fixação Eu acho que é o terceiro de fixação Que eu achei bem a cara do Enem Aí na próxima aula eu vou só resolver o exercício Inclusive, se alguém quiser mandar questão Tiver feito e tiver achado alguma questão interessante por fora Não conseguiu resolver Me manda que a gente tenta resolver a próxima aula Mas me manda com antecedência Que aí eu faço a resolução E boto aqui pra compartilhar a tela Tudo bem bonitinho Tá certo? Então vamos lá Gente, o que é um poliedro? Poliedro é uma palavra que deriva do grego Poli, que significa várias E edro, faces Ou seja, é uma forma É uma superfície ali Não é exatamente uma figura Mas... É, mentira, é assim uma figura É uma figura só indo aqui tridimensional Que tem vários polígonos juntos Você junta alguns polígonos Polígonos são formas que tem vários lados, né? Você junta os polígonos de forma assim Tridimensional E forma o poliedro Tá certo? E tem vários jeitos de você Na verdade Você sabe identificar assim Um poliedro, né? Tipo, a gente sempre sabe Mas quando vai Na teoria Às vezes é difícil identificar algumas coisas E tem E a gente tem que prestar atenção também No nome A gente tá ali tentando entrar Pera Sim, a gente tem que prestar atenção No nome Porque tem uma forma de nominar De você Designar De você nomear Nomear De você nomear Um poliedro, tá certo? Você pega o prefixo do número de faces Pode ter Só tem a parte de quatro faces, tá certo? Porque o poliedro Ele é uma figura limitada Ele é uma figura delimitada Tridimensional Se você pegar, por exemplo Uma pirâmide E tirar a base dela Ela deixa de ser Um poliedro Porque ela fica aberta Assim Vocês entendem? Tipo assim Ela tem que ter No mínimo Quatro faces Se tiver três Já não é um poliedro Tá certo? Aí você pega o número de faces Que tem Eu dei o exemplo Errado da pirâmide Porque se você Tirar a base Ainda sobram quatro faces Então é assim Um poliedro Mas Tipo assim Qualquer outra figura Que você pegar Se tiver só três faces Vocês Não podem considerar Que é um poliedro Tá certo? Mesmo que seja Uma figura Tridimensional Tem que ter No mínimo Quatro faces Aí essa questão Do prefixo Exaedro Porque Aqui o cubo Que a gente chama A gente vai contar Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces Exaedro Tá certo? E a pirâmide Ela tem Um, dois, três, quatro, cinco lados Cinco tetra E você adiciona O sufixo Hedro Tetraedro Exaedro Tetraedro Tá certo? É só mais pra se situar mesmo Porque Enfim Acredito eu que nenhuma prova Eu vou pedir pra vocês nomearem Aí eu peguei Essa tabelinha aqui Que tá lá na pochila Só pra quem quisesse dar uma olhada Tem até o número vinte, né? Tetraedro Pentaedro Hexaedro Heptaedro Octaedro Enaedro Sendo que Quando eu Tava dando uma olhada Nas questões Eu percebi Que quando começa a ficar Uma Tipo assim Começa a ficar um número Muito grande de faces Eles sempre explicam Dizem Ah, o icosaedro É uma Figura Que tem vinte faces E desenvolve um texto E vai te pedir alguma coisa Entende? Meu Deus Meu pai Gente, alguém avisou no grupo Que eu não vou deixar mais entrar Porque senão eu tenho que ficar Interrompendo Pra permitir Tá certo? Porque começou Seis e meia, né? Já se passaram Dois minutos Certo Agora a gente vai ver Mais ou menos Os componentes O que é que configura Os componentes Tipo Quais elementos Que aquela figura Vai ter Que vão caracterizar ela Como um poliedro E a gente vai ver E a gente vai ver As classificações Dos poliedros Que também são Muito importantes Pronto O poliedro Ele é composto Por faces Por arestas E vértices Isso aqui Eu tenho certeza Que lá no comecinho Vocês já viram As faces São aquilo dali Que delimita O plano Que delimita A dimensão Daquela figura E aqui No caso Especificamente Dos poliedros Tem que ser Faces planas Certo? Porque Por exemplo O cone O cilindro A esfera Não são Poliedros Tá certo? Porque eles não Têm faces planas Eles têm faces Curvininhas Faces com curvas Porque Faces com curvas Então Pra você diferenciar Por exemplo Se a gente Colocar um poliedro E uma figura Aqui ó E um corpo redondo Que é onde se encaixam Os cones Os cilindros E as esferas Em cima de uma rampa Os corpos redondos Como eles têm Essa curvatura Eles tendem a rolar Né? E os poliedros Não Então os poliedros Eles são compostos Por faces planas Antes que vocês Pergunte Ah, por que Que o cone Ele não pode ser Considerado um poliedro Porque eu vi Isso na pochila Dizendo que Ah, a exceção Era cone Cilindro e esfera Por causa disso Porque o cone Nenhum desses três Tem uma face plana Eles têm uma face Curvada Tá certo? Aresta São as linhas As delimitações Dos lados Das faces Né? São as São as bordinhas Das faces Vocês já sabem E os vértices O vértice É o encontro De duas arestas O vértice Sempre vai ser Aquela pontinha De cada figura Tá certo? E eles são classificados Em convexos E não convexos Como assim? Eu vi Três formas Que eu poderia Explicar pra vocês Do que que significa Como identificar Um poliedro Convexo E um poliedro Não convexo Eu vou explicar As três E vocês pegam A que for mais fácil Pra vocês Tá certo? Um poliedro Ele é convexo Quando ele é inteiro Quando aparentemente Ele não tem Nenhum pedaço Faltando Eu não vou dizer Nem maciço Porque às vezes Pode ser Tipo assim Aquelas questões Que você tem Por exemplo Um cubo Alguma figura Que se você recorta Você pode Tornar ela Uma figura plana Não tem? Então eu não vou dizer Especificamente Que é uma figura Maciça Mas é uma figura Inteira Que aparentemente Não tem nenhum pedacinho Faltando Sabe? E os não convexos São justamente ao contrário Parece até que tá Faltando Algum pedaço Naquela figura Aqui ó Por exemplo No convexo Eu peguei esse cubozinho Pra gente Pra gente ver Aparentemente Você nota Não tá faltando Nenhum pedaço Não tem uma Uma parte fora Ele tá todo inteiro Ele tá todo completinho Já esse daqui Não Esse daqui eu peguei Da apostila Inclusive Já esse daqui Não É como se estivesse Faltando Uma parte da figura Vocês entendem? Isso se explica Por quê? Como assim? Se Quando eu digo Que ele é inteiro Eu tô querendo dizer Que tipo assim Se eu pegar E delimitar Dois pontos Nessa figura Numa figura convexa No poliedro convexa Se eu botar um ponto Daquela Das delimitações Do poliedro Então Aqui no cubo Se eu pegar Essa face da frente Botar um ponto Bem aqui Pegar outro ponto Na face de cima E quiser ligar Esses dois pontos Se eu ligar Eu tenho certeza Que essa linha Vai tá passando Dentro do plano Da figura Vai tá passando Assim por dentro Da figura Por dentro desse cubo Já os não convexos Você não pode dizer isso Tudo bem Eu posso colocar Digamos um pontinho Aqui nessa face da frente Que tá vendo aí No slide Eu posso colocar Um ponto aqui No lado esquerdo E outro ponto No lado direito Assim mais abaixo Nesse caso Eu sei que se eu ligar A linha Ela vai tá Se eu quiser ligar Esses dois pontos Eu vou traçar Uma linha Que vai tá presente Na figura Que vai fazer parte Da figura Mas se eu pegar Um ponto Colocar Nessa partezinha Que tá faltando Nesse pedaço Que tá faltando Se eu pegar Um ponto E colocar Nessa Nessa face de dentro Gente é porque Não dá pra desenhar Aqui né Mas se eu pegar Um ponto E colocar Nessa face de dentro Do lado direito E pegar Outro ponto E colocar Na face de dentro Do lado esquerdo E quiser ligar Essa linha Vai tá solta Ela vai É como se ela fosse Tá no meio Ela não vai tá fazendo Parte da figura Vocês entendem E é assim Que a gente identifica Como ele é convexo E como Se o poliedro é convexo Se ele é não convexo Tem uma terceira forma Também Que é tipo assim Se a gente pegar um plano Vamos dizer Que eu pego Uma folhinha de papel E coloco Na frente E coloco A face Uma das faces Do poliedro Encostado nessa folha De papel Eu tenho certeza Que todos os componentes Todo o poliedro Ele vai ficar Em um só plano Como assim Se eu pegar Se eu pegar Tá Eu não tenho um exemplo aqui Se eu pegar Um cubo Esse cubo aí Se eu pegar o cubo E encostar a face dele aqui Eu tenho certeza Que todo o cubo A figura por completo Vai tá só Desse lado do plano Vai tá no mesmo plano Vai tá numa mesma É No mesmo ambiente Quando eu pego Uma figura não convexa Eu não posso te dar Essa certeza Por exemplo Essa daí Que tá na imagem Se eu pegar Essa figura E colocasse aqui Em cima da folha Tá certo Nessa situação Ela ia tá toda Em um plano Mas se eu pegar Essa folha E colocar Encostada Nessa parede Do buraquinho Encostar aqui Eu tenho certeza Que a figura Vai ficar dividida Em duas Uma metade Da figura Vai ficar Pra esse plano E a outra metade Vai ficar Uma outra parte Da figura Vai ficar Pro outro plano Se isso acontecer É porque É um poliédro Não converso Tá certo Mas a forma Mais fácil A forma mais fácil Assim é você Ver isso como Uma figura inteira E uma figura Que tá com um pedaço Faltando Tá certo Ah Ângulos poliédricos Na pochila Tem uma parte Bem grandinha Explicando sobre isso Mas eu não achei Assim tão necessário É só pra vocês Terem uma ideia É Um ângulo poliédrico É o ângulo Que tá presente Dentro da figura Poliédrica Dentro do poliédro Certo E ele é delimitado Por arestas E pelo E pelo vértice Por exemplo Se eu tenho Um vértice ali Por onde estão saindo Três arestas Ela tá formando Esse vértice Com essas três arestas Tão formando Um ângulo E como são Três arestas Saindo desse vértice Eu vou dizer Que é um ângulo Poliédrico Tri Triedro Triedro Não sei exatamente Como é que pronuncia Mas é tipo assim Pra vocês não confundirem Se sair Se aparecer uma questão Dizendo triedro Vocês sabem Que aquilo é em relação Ao ângulo Não é exatamente Dizendo Não é exatamente Dizendo Que aquela figura É composta Por três lados Até porque nem pode Mas isso é porque É um ângulo Que tem três arestas Mas se eu tiver Um ângulo Composto por Cinco arestas Aí o nome Sempre vai ser Diferente Entendeu Mas a questão avisa As questões que eu vi Elas avisaram Tá certo Mas é só pra vocês Terem essa noção Do que é um ângulo Poliédrico É só um ângulo Formado ali Pelas arestas E pelo vértice Tá certo Aí dependendo Do número de arestas Que tiver naquele vértice O nome do ângulo Vai mudar Tá certo A relação de Euler Não tem muito O que explicar Basicamente isso aqui É uma fórmula Que ela vai te dizer Que ao somar O número de vértices Mais o número De faces Daquele poliédro Ele vai resultar Igual ao número De arestas Somado de dois Ou seja V mais F É igual a A mais dois Isso é cobrado Em tanta questão Que às vezes Parece difícil Mas é só você Aplicar essa formulazinha Eu não sei Se vocês teriam Dificuldade pra decorar Mas na minha época Quando eu Fazia as provas Precisava lembrar disso Eu só lembrava A dificuldade Mais era lembrar Em qual lado Ficavam as coisas Sabe Se era V e F Ou se era V e A E do outro lado O que é que ficava sozinho Às vezes não dá esse branco Eu não sei Se vai fazer sentido Pra vocês Mas na minha cabeça O que fazia sentido Era eu ver Eu me lembrava De provas Não tem provas Em que os itens São V ou F Pra mim V e F Sempre tá atrelado Por causa dessa questão De ser falso Ou verdadeiro Aí ficou mais fácil Pra mim Aí se de um lado Fica o V e o F Da questão Dos itens É o que sobrar Que vai ficar do outro lado Com o dois Que são o quê? O A Das arestas Lembrando que Essa fórmula Vale apenas para Poliédrios convexos Tá certo? Aí lá na apostila Ele faz Ele desenha E tira a prova Dessa fórmula aqui Com alguns poliédrios Com tetraedro Com hexaedro Com octaedro E bota aqui O número de versos O número de faces O número de arestas E mostra que elas Correspondem sim Que elas obedecem Sim a relação De ele Tá certo? Aí eu queria fazer Uma questãozinha Com vocês Gente, alguém Tá com alguma Com alguma dúvida? É engraçado Que quando a gente Tá tendo aula Tipo como aluno A gente pensa Que não tá fazendo Diferença nenhuma Ah, eu tô assistindo Às vezes Tem gente que não tá Não tem problema nenhum Mas às vezes Tem gente que tá E não quer ligar Câmera Nem microfone Nem nada Mas quando você Tá na posição de professor Realmente é muito estranho Tipo, eu super entendo Quando os professores reclamam Porque parece que você Tá conversando sozinha Mas enfim Se alguém tiver alguma dúvida Pode me interromper Tá certo? Essa questão eu tirei Tem lá na apostila É um exercício resolvido Mas eu achei interessante Porque eu tinha visto o Ita Eu pensei que fosse difícil Não sei o que Mas até que é uma questão Bem legal, tá certo? Um poliedro convexo Tem 13 faces De um de seus vértices Partem 6 arestas De outros De outros 6 vértices Partem de cada um 4 arestas E finalmente De cada um dos vértices Restantes Partem 3 arestas Quantas arestas Tem esse poliedro? Lá na apostila Ele dá os itens Mas aqui eu preferia A gente fazer direto assim Aberta, tá certo? Bom, gente Aqui já fica bem claro Quando é uma situação De poliedro E tem face Aresta Invertice Que a gente tem que usar A relação de Euler Certo? A fórmula é essa V mais F É igual a A mais 2 Agora o que a gente tem que fazer É identificar As incógnitas É identificar o que a gente Pode substituir Nessa equação Tá certo? A face As faces É o que tá mais fácil Porque a questão já deu Tá dizendo que o poliedro Tem 13 faces Então a gente já sabe As arestas É só a gente ir Percebendo Anotando Pra se situar melhor A medida que a questão Vai dizendo pra gente Porque ela diz assim De um dos seus vértices Partem 6 arestas Ou seja 1 vezes 6 Eu já tenho 6 arestas De outros 6 vértices Partem de cada um 4 arestas Ou seja Eu tenho um vértice Um vértice Tá partindo 4 Tenho outro vértice Tá partindo mais 4 Isso totalizando 6 vértices Ou seja 6 vezes 4 arestas E finalmente De cada um dos vértices Restantes Partem 3 arestas Quantos são esses vértices Restantes? Eu não sei Eu vou chamar de N Tá certo? E de cada um Desses vértices Que sobraram Estão partindo 3 arestas Ou seja 3 vezes N E por enquanto Eu vou deixar desse jeito Tá certo? Sendo que Aqui vocês tem que perceber E tem até na outra questão Que a gente vai resolver Que quando a gente fala De arestas Vocês tem que notar Vocês tem que lembrar Que uma aresta Ela é compartilhada Por duas faces Por exemplo Você tem o cubo Uma arestazinha Ela faz parte De uma face Que tá aqui de um lado E de uma face Que tá aqui de outro lado Então uma aresta Ela é compartilhada Por duas faces Então quando eu faço Essa contagem Aqui de arestas Eu tenho que desconsiderar As arestas Que estão compartilhadas Porque quando eu tô Só contando desse jeito aqui Que tá mostrando aí no slide É como se eu Essa aresta que é compartilhada É como se eu estivesse Contando ela duas vezes Eu tô aqui nessa face Eu tô contando Uma, duas, três, quatro Aí eu vim pra essa face aqui lateral Eu tô contando de novo Cinco, seis, sete, oito É como se eu tivesse contado A aresta em comum Dessas duas faces Duas vezes, não é? Contei uma vez Quando eu tava olhando Pra um lado E contei outra vez Quando eu tava contando Pra outro lado Mas é a mesma aresta Então eu tenho que desconsiderar Essas arestas Que eu tô contando Outra vez Que eu tô contando a mais E o que é que eu faço? Eu divido por dois Porque são É um elemento É uma aresta A aresta tá sendo dividida Tá sendo compartilhada Por duas É como se eu tivesse contando Ela duas vezes Então eu vou fazer o que? Divido por dois Que aí fica Seis mais seis vezes quatro Vinte e quatro Mais seis Trinta mais três N Fica trinta mais três N Dividido por dois Certo? E os vértices A questão tá dizendo Pra gente também Do mesmo jeito De um de seus vértices Partem seis arestas Já tem um vértice De outros seis vértices Partem de cada um Quatro arestas Já tem mais seis vértices E finalmente De cada um dos vértices Restantes Partem três arestas Que a gente já percebeu Que não sabe Quantos são esses vértices Restantes E a gente chamou de N Aí vai ficar Um mais seis Mais N Tá certo? Agora pegando tudo isso A gente vai pegar tudo isso E vai só colocar Na equação Tá certo? Ó V mais F É igual a A mais dois Os vértices Eu tô só substituindo O que tá aqui Do lado esquerdo Eu tô substituindo Do lado direito O vértice A gente não viu Não acabou de deduzir Que é um Mais seis Mais N Vou botar pra lá O vértice É um Mais seis Mais N Ou sete Mais N Mais as faces Não são treze faces Vou substituir Mais treze É igual Ao número de arestas Mais dois O número de arestas Tá aqui ó Trinta mais três N dividido por dois Aí eu vou substituir aqui Trinta mais três N Dividido por dois Isso aqui mais dois Tá aqui o doizinho De fora dessa divisão Aí aqui eu vou só ajeitar Um mais seis É sete Sete mais três Dá vinte Vinte mais N É igual a Trinta e quatro Mais três N Dividido por dois A única coisa que eu fiz aqui Foi igualar o denominador Do dois E desse trinta mais três N Pra poder somar Eu pegando o denominador Multiplicando o denominador Em cima Multiplicando em cima Vai ficar quatro Quatro Dividido por dois Mais trinta Mais três N Trinta mais quatro Trinta e quatro Mais três N Dividido por dois É porque aqui ficou aparecendo vezes Mas é dividido Eu tô só continuando Tô só abaixando a equação de cima Vinte mais N É igual a Trinta e quatro Mais três N Dividido por dois Esse dois eu vou passar Multiplicando pro lado esquerdo Multiplico tudo, né? Vinte vezes dois Quarenta N vezes dois Dois N Quarenta mais dois N É igual a Trinta e quatro Mais três N Eu pegando dois N Jogando pra direita Vai passar Subtraindo, né? Fica N E eu pegando trinta e quatro Jogando pra esquerda Vai subtrair Sobra seis Sendo que N É o número de arestas Restantes Porque a gente O número de vértices Desculpa Restantes Porque a gente Não chamou de N Essa partezinha aqui Que ele fala na questão Cada um dos vértices Restantes Certo? É Pronto Cada um dos vértices Restantes Aqui A gente chamou de N Pronto Aí ele tá perguntando O número total de arestas É o número total de arestas E a gente deduziu Que é dessa equação aqui Trinta mais três N Dividido por dois Então eu vou só substituir No Enem Seria bem capaz Ele colocar Um item dizendo seis, né? Mas não é Você tem que prestar atenção A gente descobriu que N É o número de vértices Restantes E mesmo se ele estivesse Perguntando Quantos vértices Tem no total Ainda não seria seis Porque a gente teria que somar Com os outros seis Que a gente já tem E com um também Que a gente achou aqui Nessa equaçãozinha Dos vértices Tá certo? Aí esse N A gente vai substituir Lá na equação das arestas Que a gente descobriu Aí vai ficar Trinta mais três N Dividido por dois Trinta mais três vezes seis Que o N é igual a seis Dividido por dois Que vai ficar Ah, deixa eu sair daqui Que vai ficar Trinta mais três vezes seis Dezoito, né? Vai ficar quarenta e oito Dividido por dois Eu vou ter no total Vinte e quatro arestas Que eu acho que na Questão é o item D Tá certo? Pra vocês verem, né? Que é uma questão Bem legal Que você só precisa Se atentar Prestar atenção Nessa parte Das arestas Que são compartilhadas Que tem Que os lados Tenham uma aresta Em comum E dividir por dois Tá certo? Soma dos ângulos Das faces De um poliédrio convexo A mesma coisa Na apostila Tem uma explicação enorme E lá no finalzinho É que tem dizendo Que a fórmula No final das contas É essa daqui Que a soma dos ângulos É igual aos vértices Menos dois Isso multiplicado Por trezentos e sessenta Aí a gente vai resolver Só esse exemplo Esse exemplozinho aqui, ó Um poliédrio convexo Apresenta um total De dezesseis faces E trinta arestas Qual a soma Dos ângulos internos Das faces desse poliédrio? Gente, se vocês Declararem essa fórmula Vocês vão lembrar Se vocês, né? Pegarem essa fórmula Vocês vão notar Que a gente está usando É o vértice Não é a face Nem a aresta Então a gente vai ter Que fazer o quê? Usar a relação de Euler Para encontrar o vértice Que vai ser o mais comum Em uma questão, né? É muito mais fácil Do que ele te dar Só o vértice Para trabalhar Já pronto assim De mão beijada Aí como é que fica? A gente vai usar A relação de Euler V mais F É igual a A mais 2 V é o que eu estou Querendo descobrir, não é? As faces Ele me disse Que são dezesseis É igual a 30 mais 2 30 porque ele estava Dizendo também Que são 30 arestas V mais 16 É igual a 32 O número de vértices Desculpa O número de vértices É igual a 16 Aí esse número de vértices Eu vou pegar E vou substituir Na forma da soma Dos ângulos Das faces De um poliedro convexo Que vai ser assim Vou só substituir A soma não é igual Ao número de vértices Menos 2 Pega tudo isso E multiplica por 360 O número de vértices Não é 16 Então eu vou botar 16 menos 2 Multiplicado por 360 16 menos 2 14 14 vezes 360 5.040 E vocês Primeiro Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida Da questão lá Do ITA Que a gente fez? Questão do exemplo, né? E alguma dúvida Aqui desse Desse exemplo também? Gente Se alguém tiver Pode falar Tá bom Qualquer coisa Pode me interromper Tá certo? Sim Aí a soma Deu 5.040 Graus A soma Desses ângulos De todas as faces Que é aquele negócio Que eu falei Aqui Tá bom Dos ângulos Poliédricos Que são os ângulos Formados pelas arestas Vão ter números Variados De arestas E pelo vértice O mesmo número De arestas Se eu tiver 200 mil vértices Num poliédrio Não importa Pra ser um poliédrio De platão Cada vértice Desse Vai ter que sair O mesmo número De arestas Um vértice Aqui tá saindo Três arestas Os outros 200 mil Vão ter que sair Três arestas Também Tá certo? A segunda condição Todas as faces Possuem O mesmo número De lados Como assim? A face Formada Por uma figura Plana Por um polígono Se eu disser Se for um triângulo Se for aqui No caso do cubo Todas as faces Não são quadrados O quadrado Não tem quatro lados Então quer dizer Uma face Que eu pegar Se ela for Um poliédrio De platão Se ela tiver Quatro lados Todas as outras Vão ter que ter Quatro lados também Se eu pegar Um poliédrio De platão Composto por Triângulos Em que as faces São triângulos Uma face Que eu pegar Se for um triângulo Todas as outras Vão ter que ser Triângulos também Vão ter que ter Três lados Tá certo? E a terceira condição É se for válida A condição de Euler Aqui no caso O cubo Vai atender Esse cubozinho Que vai atender A todas as condições Porque De todos Os vértices Partem O mesmo número De arestas A gente for ver Desse vértice aqui Da ponta Um, dois, três Do outro também Um, dois, três Todas as faces Possuem sim O mesmo número De lados Todas as faces São quadradas Ou seja Todas as faces Tem quatro lados E é válida Assim a condição De Euler Porque vocês Lembram que eu Botei aquele Quadradinho Em que eu disse Até que na pochila Ele tira limpa A condição de Euler De algumas figuras Ele tira limpa A condição Desse cubinho E Corresponde sim É válida A condição De Euler Poliedro Regulares Poliedros Regulares Eu coloquei errado Gente Poliedros Regulares Nada mais São Do que As figuras Do que Alguns Poliedros Que a gente Vai poder Fazer aquela Coisa Que eu disse De você Abrir a figura Porque tem Muita 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 Questão Que diz isso Ah Na escola O aluno Pegou uma figura Tal Tinha uma figura Aberta Assim Plana Ele precisava Transformar Numa figura Tridimensional Qual Dos itens Abaixo Corresponde A figura Que ele Precisa Entendeu Essa parte De você Eu não sei Nem como é a palavra É planificar Quando você Abre a figura E você deixa No mesmo plano Quando você Deixa ela toda Aberta São os Poliedros Regulares Tá certo E eles atendem A duas condições São quando As suas faces São polígonos Regulares Congruentes Entre si Como assim Significa Todas as faces Vão ser polígonos Que tem dimensões Parecidas Que tem dimensões Iguais Na verdade Que nem ângulos Congruentes Que tem valores Iguais Os polígonos Regulares Congruentes Entre si Tem que estar Presente Nas faces Desses poliédros Regulares E os seus ângulos Poliédricos São congruentes Entre si Ou seja Todos os ângulos Presentes Naquela figura Vão ter o mesmo Valor Tá certo Aí só existem Eu vou passar Um por um Só existem Cinco Poliédros Regulares Que também são Que mais caem Em prova É o tetraedro Regular Que dá pra você Abrir Dá pra você Pegar Essa piramidezinha E abrir Tem o hexaedro Regular Que tem seis lados E dá também Pra você abrir Todas elas Dá pra você Fazer isso Justamente porque As faces delas São iguais E quando você Junta essas faces Elas vão formar Ângulos Iguais Entre si É isso que permite Quando você É isso que permite Essa condição De você Abrir A figura Tem o octaedro Regular Que são oito lados Que você também Pode abrir Fica aqui Nessa figura Aí Tem o dodecaedro Regular Que são doze lados O octaedro São oito Dodecaedro São doze lados Aí você abre E fica aparecendo Essas florzinhas Aí Tem o icosaedro Regular Icosaedro São de vinte lados Aí quando você abre Fica esse O de triangulo Aí Tá certo? Aí vamos fazer Já tá quase De uns sete e dez É o tempo Da gente fazer Esse exercício É Eu acho que É o terceiro De sala Eu não tenho certeza Tá certo? O icosaedro Regular É um poliedro Convexo De vinte faces No qual Todas as faces São triângulos Equiláteros Congruentes Entre si Conforme mostra A figura Seguinte O projeto Aí tá aqui né A figura do icosaedro O projeto De uma joia Indica que ela terá O formato De um icosaedro Regular No qual Cada vértice Será um brilhante Será um brilhante E cada aresta Será uma pequena haste Rígida Feita de ouro Conectando dois brilhantes Conectando dois brilhantes Significa o que? Que cada vértice Vai tá conectando Dois brilhantes Cada vértice Vai ser compartilhado Cada aresta Vai ser compartilhada Por duas faces Essa dicasinha Que ele tá dando Na questão Vocês entendem? Pra ter esse cuidado De dividir por dois Porque senão muda Completamente o resultado Nesse projeto O custo de cada haste Está estimado Em duzentos reais E o de cada brilhante Em duzentos e cinquenta Se o custo total Da joia Leva em consideração Apenas o custo Das hastes E dos brilhantes O custo total Estimado Para a joia Será de Gente Aqui nada mais é Do que a gente aplicar A relação de Euler E a partir dessa relação De Euler A gente só calcular Quantas arestas Eu vou ter Qual total Que vai valer Aquelas arestas Que no caso São hastezinhas de ouro E quantos brilhantes No total eu vou ter Juntando os dois Quanto que aquilo Vai totalizar Para eu dar o valor Da minha joia Então Para a relação de Euler O que a gente precisa? A gente precisa Da face Das arestas E dos vértices A face Ele já me diz Que eu tenho 20 Opa Que é o icosaedro É um poliedro convexo De 20 faces No qual Todas as faces São triângulos equiláteros Congruentes entre si É um poliedro convexo Tá certo Eu tenho 20 faces Tá bom E eu tô precisando Agora das arestas E dos vértices E ele não tá me dando Nenhum dos dois Mas ele não dá Aquela dicasinha Das arestas Das hastes Então dá sim Para a gente descobrir Sem precisar fazer A relação de Euler Que é como Cada facezinha Desse icosaedro Não é composto Por triângulos Eu vou ter 20 triângulos O triângulo Não tem 3 arestas Não tem 3 delimitações Cada um ali Na sua pontinha É Se eu tenho 3 arestas Por triângulo E eu tenho 20 triângulos Porque eu tenho 20 faces Aquilo dali Totalizando Daria 60 arestas Não é? Sendo que você tem que perceber Quando ele diz na questão Justamente isso De que Uma haste Vai conectar Dois 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 brilhantes Você tem que lembrar Que uma haste Que é É Uma aresta Ela vai ser em comum Ali Com dois lados Daquela joia Com duas faces Daquela joia Então se eu considerasse Que era 30 Eu estaria contando Aquela haste Eu estaria contando Aquela aresta Duas vezes Então eu tenho que fazer o que? Dividir por 2 Eu tenho que desconsiderar Essas arestas Que eu estou contando Dobrado Então 20 vezes 3 Dividido por 2 É igual a 30 Tá certo? Esse 20 vezes 3 É porque vocês Tem que prestar atenção Que ele fala Que são triângulos Se fosse alguma outra Figura regular Algum outro poliêtero Convexo E ele diz Que é composto Por 20 faces De Sei lá 80 mil faces De quadrados De não sei o que Entendeu? Você contaria Você Ele já está te dando O número de faces E a coisa mais fácil A coisa mais rápida Para você descobrir É justamente logo O número de arestas Porque você vai Você vai lembrar Desses polígonos Que estão presentes Na figura No triângulo Por exemplo Ele vai ter 3 arestas E você vai Fazer essa divisão Por 2 Porque você tem que lembrar Que aquela aresta Está sendo compartilhada Como se eu estivesse contando Duas vezes Tá certo? Foi daí que a gente Chegou nesse 30 Aí eu já tenho Agora as arestas Eu já tenho As minhas faces Eu vou atrás Eu vou atrás do que? Dos meus vértices Dos diamantes Aí eu vou lá E aplico na relação De L V mais F É igual a A mais 2 V é o que eu quero descobrir Porque eu já tenho As arestas Mais F O F é a face Então eu vou botar aqui Eu vou substituir por 20 É igual a 30 mais 2 Porque o número de arestas É 30 Certo? 30 mais 2 32 Do lado esquerdo Eu tenho 20 Eu vou jogar para a direita Vai passar Subtraindo 32 menos 20 Vai ficar 12 Eu descobri que eu tenho 12 brilhantes Que os brilhantes Vão estar ali nos vértices E que eu tenho 30 hastes de ouro Porque as hastes São justamente as arestas Verdade? Aí Sendo que ele não está Me perguntando Quantos Qual o material Que o joaleiro Vai precisar Para fazer aquela 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 joia Ele está me perguntando Justamente o valor E ele me disse Na questão Que cada brilhante Aplicado Custa 250 reais Eu tenho 12 brilhantes Então eu vou só multiplicar 12 vezes 250 Eu vou gastar 3 mil reais Não vou gastar não Eu estaria pagando 3 mil reais Só em brilhantes Já as hastes de ouro Ele me disse Que cada hastezinha Cada aresta É Vai custar 200 reais Então eu tenho 30 hastes de ouro Eu tenho 30 arestas 30 vezes 200 Eu vou ter 6 mil hastes Eu vou É Vai totalizar 6 mil reais Só em hastes de ouro Se eu juntar Esses dois Vai dar o valor Que eu quero Que é o valor Que a questão Está pedindo Que é o valor Do quanto aquela joia Vai custar 3 mil Mais 6 mil 9 mil reais É quanto vai custar Essa joia Que é o item D E já acabei 5 minutos Depois Muito obrigada Pela atenção De vocês Eu sei que foi Só um exercício Mas Quando Quando for Na próxima aula Eu Vou fazer Só exercício Com vocês Vale Eu saio Vale A gente Eu saio Na próxima aula Vão ser só exercícios Tá certo Aí se vocês quiserem Que eu resolva mais algum Fora os da apostila Que eu vou selecionar Alguns apostila Eu não sei Nem se vocês já tem apostila Na verdade Eu mando No grupo Aí se vocês Que tiver Algum exercício Que vocês Queiram que eu faça Vocês me mandem Mas mandem com antecedência Tá certo Pra poder resolver Bonitinho Botar na Um negócio aqui Na aula Pra compartilhar Tá certo Gente Muito obrigada Desculpa qualquer coisa Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode mandar mensagem No Instagram No WhatsApp Qualquer coisa Que vocês tiverem Pra entrar em contato Comigo Tá certo Muito obrigada Boa noite Tá certo Tchau